É o seguinte, você foi construindo, você nunca teve o pico do CQC, mas ao mesmo tempo nunca teve uma baixa de ficar obsoleto. Você sempre foi um cara produtivo, um cara que escreveu muito, a internet te jogou pra cima, mas me parece que foi um movimento muito constante. Eu tô errado? É, não tive, quando vocês entraram no CQC, eu entrei no pânico, na época. É, é até o pânico. Não sei se o pânico convertia muito em show pra você. O pânico foi uma coisa que eu entrei fazendo um quadro e fiz uma cagada no pânico, eu passei um gel no Wagner Moura, que foi um bagulho que me jogou lá embaixo. Então era aquele cara na internet que soa. É, realmente, eu falei que você não teve baixa, essa foi baixa pra caralho. Uma puta baixa. Eu recebia só elogio, de repente os caras, você passou gel no 01, a gente vai te matar, não sei o que, não sei o que, lá, brará, hater pra caralho. Ali eu aprendi que a gente não tem que dar muitos ouvidos, assim, quando o cara fala você é o melhor e nem quando o cara fala você é o pior. A gente não é nenhum nem outro, cada um é diferente e tem uma particularidade bem louca. Então eu tive essa baixa. Por que que foi você que passou o gel? Por que que fui eu? Porque tava você e o Zuckerman, né? É, não, a gente dividia funções mesmo, assim, tipo, uma hora eu era o diretor, uma hora ele era o repórter e nesse ele era o repórter e eu era o cara que ia arrumar o Wagner, assim, eu era o diretor. Fala, não, vamos passar um gel aí pra ficar mais bonito, não sei o que, mas eu não tinha a menor experiência em TV, não sabia que você não podia encostar na pessoa. Hoje eu sei, é básico, você não pode falar, ô, viu? Você não pode encostar numa pessoa. Naquela época, tipo, pô, eu tinha gravado antes uma matéria com a Vivi Fernandes, meu, a gente beijou a Vivi, fez um monte de merda, era outra coisa. Vinha de outra, vinha de um contexto. É, a Vivi beijou de volta, a gente abraçava o caralho e depois eu fui com o Wagner Moura e falei, pô, não posso passar um gel no cara completamente errado. E aí deu mó bosta. Mas eu acho que também exagerou um pouquinho, a repercussão foi como se você tivesse dado um tiro na testa. Foi. Acho que o gel é realmente invasivo e tudo mais, mas também, assim, calma aí que o cara não saiu com a... O cara, você não amputou a perna do Wagner Moura e parecia que você tinha dado um tiro na bunda dele. É, não, aquela coisa, no nicho da internet, que eu acho que isso é uma coisa também, é um fenômeno que a gente pode não estar pescando. Quando a gente começou, quando a gente começou, você começou antes e tal, era uma coisa mais nichada. A internet era mais elitizada. Então, a galera com esse gel do Wagner Moura na internet caiu pra cima querendo me matar, mas o povão ficou muito do meu lado. A galera que viu na TV, eu perguntava, teve um dia que eu tava mal, perguntei pra uma tiazinha na rua, tava varrendo, eu falei, moça, ah, o cara do pânico, eu falei, puta que legal que você me conhece, tomou mal, tava tipo loser, assim. Falei, cara, me ajuda, eu sei que eu errei, mas não sei o que eu fiz de tão errado. Eu passei gel no Wagner Moura, você achou muito ruim? Falei, onde você passou o gel? Falei, na cabeça. E não é na cabeça que passa, porra. Então, tipo, o povão ficou do nosso lado. Hoje, eu acho que o povão tá na internet. Então, tem uns, não, tipo, o povão, mas uma galera que acredita no político como se o cara fosse o enviado de Deus, né? É, entendi. Mais fácil acreditar na narrativa que se cria ali, eu entendi. É outra história, eu entendo o que você tá falando. E essa galera acredita nisso, e você não vai convencer os caras. Eu não quero convencer ninguém, eu quero me posicionar. Já me... Obrigado.